Música Nós estamos aqui num bar que esse ano é a primeira vez que está presente no vestibular aqui no campus da UFSM Eu estou aqui com o Jonatas, que trabalha aqui no bar e vai contar um pouquinho pra nós como está o movimento Então Jonatas, como está sendo o movimento nesse primeiro dia de vestibular aqui? Está muito bom, o movimento está perto do ano passado, que nós não tínhamos o bar aqui, que era no 74A ali Aumentou sim, no mínimo, um 70%, está muito bom o movimento E o que mais sai? O que o pessoal compra mais aqui? Água, água e chocolate, é o que mais sai E há quanto tempo você já trabalha em lancheria, em dias de vestibular que você já participou? Seis, seis anos, esse é o sexto ano Muito obrigada Jonatas, então bom trabalho aí pra vocês nesses dias de vestibular Nós voltamos ao estúdio, Laís Batiste para a TV Campus na cobertura do vestibular 2014 Música